Boa noite, ministro. O senhor falou agora há pouco sobre interferência na Polícia Federal. No governo do presidente Jair Bolsonaro, correram cinco trocas na direção. Só que isso também se espalhou de algum jeito pela carreira. Tem muita crítica dentro da Polícia Federal sobre isso. O senhor escolheu para a direção da Polícia Federal o delegado Andrei Passos, que foi da chefia da segurança do presidente Lula e também antes da presidente Dilma. Ele não foi superintendente antes, ele tem uma carreira, não estou aqui também para colocar em jogo a reputação dele profissional nesse sentido, mas como é que o senhor fala para o restante da carreira da Polícia Federal escolher para a direção alguém que não chegou nem à superintendência ainda, sabe? Como é que chega dentro desse momento em que a Polícia Federal está enfrentando essa questão institucionalmente em diferentes áreas? Há uma máxima filosófica, em relação à qual eu tenho muita concordância e gosto muito dela, segundo o qual o critério da verdade é a prática. Quando o presidente Lula dirigiu o país, e a presidenta Dilma também, houve interferência política para impedir investigações na Polícia Federal? Quando? Onde? Pelo contrário, a crítica que é feita é de que a polícia, em certos momentos ali, em face de decisões judiciais, acabou por exorbitar, ultrapassar o seu âmbito de atribuições. Mas não houve algum tipo de coerção. Então, acho que a prática pretérita ilumina o que será o futuro. Nós precisamos entender que uma corporação policial tem comando. Claro, porque senão ela degenera. Nenhuma corporação armada pode se apartar dos princípios administrativos da hierarquia e da disciplina. Porém, no que se refere à sua atividade finalística de polícia judiciária, eu afirmo cabalmente a você que não haverá nenhum tipo de violação à autonomia técnica. Estou muito satisfeito com a indicação do delegado Andrei. Partiu de mim essa escolha, conheço o delegado Andrei, tenho uma boa carreira, tenho experiência administrativa naquilo que me interessava. Primeiro, diálogo com estados e municípios, uma vez que nós precisamos avançar na cooperação federativa com estados e municípios, porque sem isso não existe segurança pública eficiente no Brasil. Segundo lugar, tratou de um desafio gigantesco os grandes eventos. Terceiro lugar, passou pela Amazônia. Então, foram requisitos objetivos. Até aqui, ele tem feito a mim boas indicações. Ele está constituindo uma boa diretoria da Polícia Federal. Vai dar conta de novos temas que eu tenho apresentado a ele a partir de orientações do presidente Lula. Há exemplos dos crimes digitais, crimes cibernéticos, a própria questão ambiental da Amazônia. Eu acho que ele fará um grande trabalho, eu tenho muita confiança e creio que todos nós merecemos um crédito quanto ao futuro a partir do que aconteceu no passado. E do ponto de vista institucional, enfrentar essa questão que ficou colocada em termos de politização dentro da Polícia Federal? Qual que é a sua orientação nesse sentido? O que do ponto de vista prático já se pensou? Cumprir a lei, respeitar aquilo que a Constituição e o Código de Processo Penal dizem quanto ao papel do delegado. Ele dirige o inquérito. Ele dirige o inquérito quanto ao mérito. Ou seja, ele decide se haverá um indiciamento ou não, um pedido de prisão preventiva ou um pedido de medida cautelar. Porém, é preciso que haja manualização, procedimentalização, porque a autonomia técnica não significa ditadura. É preciso ter lei, regra. Isso nós vamos exigir. Agora, a conduta funcional, finalística, ela é assentada exclusivamente no papel da Polícia Federal e de Polícia Judiciária. E assim, com o meio termo, com a ponderação, a gente vai construir uma Polícia Federal ainda melhor. Já é muito boa, quero dizer isso. Mas ela pode ser ainda melhor, cortando certas incompreensões, certas distorções, por exemplo, e espetacularização de operações. Isso pode resvalar em abuso de autoridade. Isso não é necessário, isso não é correto, porque isso induz a pré-julgamentos que podem ser desastrosos. Porém, nós precisamos preservar sempre as competências, os poderes da Polícia Federal e isso será feito.